Você já deve ter percebido que todos os vídeos que eu faço aqui de investimento, obviamente eles são focados em ganhar dinheiro, mas eu trago sempre dentro de uma realidade lógica do brasileiro que trabalha, do brasileiro que precisa ganhar dinheiro, do brasileiro que não pode simplesmente vender a casa e aplicar em ativos, porque eu nem concordo com isso. E esse vídeo aqui é para trazer para vocês uma realidade que eu percebi numa viagem que eu fiz. Já falei aqui, aqui não na verdade, já falei lá no Instagram, se você não me acompanha lá, acompanha lá, arroba michaelmentes, já falei lá algumas vezes, quem me segue lá acompanhou as viagens que eu fiz esse ano, em uma delas eu passei um mês em Portugal. Meu sócio, meu sócio aqui do canal, da Blue Consulting e tudo, mora lá, minha irmã também mora lá, passei um mês aí na casa deles, e eu pude ver algumas coisas na Europa muito interessantes que eu pude aprender com aquilo e trazer aqui para a gente dialogar sobre uma questão de receita e investimentos. E é sobre isso que eu quero bater um papo com você nesse vídeo, então, por favor, já se inscreva no canal, ativa o sino, para receber nosso conteúdo em primeira mão e também ajudar aqui no crescimento do canal. E antes de avançar, não se esqueça que na loja virtual da Biotech, você pode comprar suas tecnologias e hardwallets pagando com cripto ou em até 12 vezes no cartão. Tem cupom de desconto exclusivo e link da loja aqui na descrição. Seguinte, lá na Europa eu percebi que eles têm menos sagacidade por essa ideia de ganhar dinheiro com investimento. Eles são mais tranquilos quando se fala em investimento a médio e longo prazo. Só que aí eu fui entender assim, pô, mas por que o cara aqui, o europeu, porque lá na Europa engana-se quem acha que lá é uma vida de muito dinheiro. Não, eles são relativamente nivelados. É como se lá fosse todo mundo classe média, mais ou menos essa ideia. Só que lá tem um diferencial que os serviços básicos, saúde, educação, segurança, isso aí eles têm de forma muito barata. E aí eu fui, quando a gente estuda criptomoedas, você estuda o dinheiro, você estuda a economia, você estuda a inflação, você estuda um monte de coisas. E aí eu pude fazer uma comparação muito interessante, olha só. O salário mínimo em Portugal é 750 euros. Só que na prática eles recebem mil euros. Entre 950 e 1050 é normalmente mil euros para trabalhar em fábrica, para trabalhar em bairro e restaurante e tal. Mil euros lá, que de certa forma é o salário mínimo deles, corresponde a mais ou menos 5 mil reais aqui no Brasil. Os 700 e pouco também, agora o euro caiu, mas os 700 e pouco dariam quase esses mil reais também, esses 5 mil reais. Mas vamos pensar em 5 mil reais. 5 mil reais hoje é o salário mínimo, ou o mínimo que o europeu usa para sobreviver. E no Brasil a gente considera isso um salário alto. Isso é um erro da nossa parte. Por quê? Porque quando a gente coloca 5 mil reais como um bom salário, a gente está limitando a nossa mente. Vou te dar um exemplo aqui. Quem malha sabe muito bem o que é isso. Você tem que fazer 10 repetições de uma série. Quando você chega na sétima ou oitava repetição, você já está assim, nossa, eu preciso fazer esforço para fazer mais duas. Quando você tem que fazer 25 repetições, esse seu cansaço mental, essa ideia de, nossa, preciso fazer mais um pouco, ela vai chegar lá na 18, na 22, entendeu? Por que eu estou te falando isso? A nossa mente cria as nossas limitações. E aí quando você imagina, poxa, um bom salário é 5 mil reais, você começa a trabalhar pelos 5 mil reais. E para trabalhar pelos 5 mil reais, é diferente de trabalhar pelos 50 mil reais. Hoje, particularmente, eu considero um salário de uma família, um casal com dois filhos, a partir de 20 mil reais, se você quiser ter uma vida confortável no Brasil. E aí você pode estar falando assim, nossa, está doido, isso não é a realidade do Brasil. Não, não é a realidade do Brasil. Isso é de, sei lá, 5% do Brasil, 2% do Brasil. Só que eu estou falando para viver uma vida digna, no sentido de ter uma casa própria, ter um carro, ter um plano de saúde, ter um seguro de vida, ter, é, comer bem. E eu não estou falando comer bem e ir a restaurante todos os dias, mas você poder comer simplesmente a carne que você quiser todos os dias, você poder comprar um refrigerante, poder ir lá e comprar latinha, ao invés de comprar aquela coca de 3 litros, que no meio ela já está sem gás. Enfim, são coisas que, na nossa cabeça de brasileiro, a gente considera isso como algo grande. E, na verdade, tinha que ser o mínimo. E aí, por que eu estou te falando tudo isso? Sabendo da realidade do Brasil, que hoje a gente ganha muito menos que um salário mínimo, a gente ganha menos que um salário mínimo. Por quê? O salário mínimo, hoje, ainda mais num país globalizado, teria que ser lá na casa dos 5 mil reais. Quem aqui vive única e exclusivamente do seu dinheiro, vai concordar comigo. Você pode ser solteiro, sozinho. Se você ganha menos de 5 mil reais, você está apertado. Você não tem condição de pagar um carro, um aluguel e ainda investir no seu futuro e nos seus estudos. Se você tem um casal, um casal, uma esposa, um marido, enfim, se você tem um companheiro, e vocês dois, cada um ganha 5 mil reais, dá 10 mil reais a renda da família, vocês não estão esbanjando dinheiro. Vocês estão apertados. Vocês, provavelmente, têm dificuldade para pagar casa, carro, combustível, enfim, quando você tem filhos, mais aperto ainda. Então, você tem que colocar na cabeça que, cara, 5 mil reais seria um salário mínimo se o Brasil fosse um país justo, um país igualitário. E eu não estou falando isso para um lado político, não. Estou falando isso para um lado financeiro, porque quando você vai para os Estados Unidos também, o salário mínimo deles lá é equiparado ao salário mínimo da Europa. Se você vai para outros países da Europa, esse 750 de Portugal é dos menores lá. Tem países como... Cara, não vou lembrar aqui se foi a Bélgica ou se foi a Espanha, que é 900 e pouco, tem país de 1.400 e pouco. Então, a nossa realidade aqui é que a gente vive abaixo do salário mínimo. E para viver uma vida mais confortável, a gente tem que aproveitar a nossa vida útil para ir além daquilo que a gente trabalha, ir além daquilo que a gente estuda. Ao invés de ir pouco, começar 8 da manhã, parar às 18, cara, para às 22, pega aquelas horas a mais ali e vai desenvolver algo seu, vai empreender, vai estudar, vai investir, vai estudar sobre investimento, vai estudar sobre uma diversidade de novos, de novos trabalhos que estão surgindo. Agora, por exemplo, a gente está contratando uma pessoa, inclusive, fica como anúncio aqui, se você quer trabalhar com a Blue Consult, vou deixar aqui vagas arroba blueconsult.com.br. Nesse momento, a gente está contratando uma pessoa para fazer parte de validação de imposto de renda. Mas a gente tem vaga para social mídia, a gente, cara, tem sempre vaga. Na área do marketing aí, a gente tem sempre muita vaga. Na área de imposto de renda, a gente sempre tem vaga também, E claro, da contabilidade, nem sempre a gente tem vaga, por exemplo, RH, fiscal, mas eventualmente surgem essas vagas, a empresa vai crescendo. Então, por que eu estou te falando isso? Vamos trabalhar, mudar nossa cabeça para, cara, eu tenho que ganhar pelo menos uns 3 salários mínimos, 15 mil reais, para poder investir, para eu poder, para tudo isso que eu já falei aqui. Inclusive, eu vou te deixar um vídeo aqui, assiste esse vídeo. Assiste esse vídeo depois desse. Nesse vídeo aqui, eu falo sobre essas questões mínimas que a gente deveria ter, tá? É interessante você saber disso. Então, primeira coisa que você tem que mudar, a gente precisa trabalhar para ganhar um salário mínimo, primeiramente, 5 mil reais, salário mínimo real, depois a gente tem que trabalhar para ganhar 2, 3, investir, tirar uma partezinha desse, ainda que seja mil reais que você ganhe no momento, cara, tira cinquentinha, cinquentinha, e vai investir. Particularmente, aí isso é assunto para outro vídeo, se eu ganhasse hoje mil reais e fosse investir os cinquenta, eu não investiria nesse momento em nenhum tipo de investimento financeiro, eu investiria em conhecimento. O conhecimento, ele vai te levar para os cinco mil reais mais rápido do que o investimento financeiro, mas isso é papo para outro vídeo, a gente bate esse papo futuramente, tranquilo? Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha disso. Bem, cara, comenta aí se faz sentido essa comparação de salários que eu fiz aqui, esses cinco mil reais de fato é um corte aí para que você possa começar a viver com dignidade. Vai ser legal a gente bater esse papo aqui nos comentários. Vamos junto, um abraço. E aí